Fala meu brother, tudo bom com você? Eu já vou começar esse vídeo aqui, cara, te dando uma boa e uma má notícia. Mas agorinha, primeiro eu preciso te falar uma coisa. Vamos falar de campo harmônico. Como usar o campo harmônico na prática pra você tocar de ouvido as músicas, tirar as músicas de ouvido sem precisar de cifra, sair dessa prisão nas cifras ou nessa prisão pedindo pro tecladista ou pro baixista te falar quais são os acordes, a sequência da música. Ou se alguém começar a cantar, simplesmente começar a cantar, você saber acompanhar no violão ou na guitarra, ok? Você vai aprender nesse vídeo a usar o campo harmônico pra melhorar sua tocada nessas coisas que eu falei. Porém, aqui vai uma boa notícia e uma má notícia. Qual você quer primeiro? A má notícia? Então vamos lá. A má notícia é que é impossível você dominar o campo harmônico de verdade assim, simplesmente procurando um vídeo no YouTube. Por quê? Porque pra você dominar o campo harmônico você precisa aprender primeiro. Dominar, não é nem aprender, tô falando de dominar os intervalos, dominar escalas diatônicas maior e menor, relativas, dominar o conceito de enarmonia, formação de acordes, tríades, tétrades e etc. Ok? Então, esse vídeo aqui é sobre o campo harmônico? É. Vai ser o melhor vídeo da sua vida sobre o campo harmônico? Vai. Mas, isso aqui não é o suficiente pra você dominar o campo harmônico. Ok? E aqui vem a boa notícia. Mesmo que você não domine o campo harmônico, porque é impossível sem construir uma boa base de conhecimentos de teoria musical, você vai conseguir usar o campo harmônico aqui. Tá bom? Na prática, pra melhorar sua tocada e melhorar sua vida. E se você quiser se tornar um músico de verdade, um músico profissional, o caminho não é ficar assistindo vídeos aleatórios na internet, porque é muito sem ordem. O caminho é você se tornar meu aluno, porque daí eu te ensino tudo certinho, do zero, e eu te passo tudo aquilo que eu sei. Beleza? Dessa forma, assim, tudo vai ficar fácil na sua vida. Fechou? Vai ter link na descrição, ou então você me chama lá no Instagram, que eu respondo, tá? Tá bom? Eu respondo lá e a gente pode trocar ideia. Vamos nessa, então. Sem mais enrolações. Vamos nessa, então. Não fiz roteiro, deixa eu pensar o que eu vou falar aqui, o que eu vou fazer. A parada é a seguinte, cara. Campo harmônico, o que é o campo harmônico? É um campo de acordes, vou até escrever, ó. Campo harmônico. Eu amo a tecnologia. O que é o campo harmônico? São os acordes que vão fazer parte de uma tonalidade. Por exemplo, se eu for tocar uma música em dó, eu vou ter os acordes que fazem parte do campo harmônico de dó, que são esses aqui, ó. Ok? Esses acordes aqui fazem parte do campo harmônico de dó. Então, significa que quando eu for tocar uma música em dó, cara, pode ter certeza que vai ter um fá em algum lugar. Pode ter certeza que vai ter sol em algum lugar. Pode ter certeza que vai ter lá menor em algum lugar. Vai ter um ré menor, vai ter um mi menor, ok? Isso aqui são acordes, uma coisa muito importante que você não pode deixar passar, tá? Isso aqui é muito comum em muitos guitarristas e músicos de forma geral. Não sabe a diferença entre nota e acorde. Presta atenção. Se eu toco isso aqui, ó. Isso aqui é nota. Um som é uma nota. Se eu toco isso aqui, ó. Que nota é essa? Se você falou sol, tá errado. Isso aqui não é uma nota. Isso aqui é um acorde. Olha o tanto de nota que tem. Isso aqui é uma nota. Isso aqui já é outra nota. Outra nota. Outra. 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 São várias notas que formam um acorde. Ok? Então, muito cuidado, cara. Isso aqui tem que estar claro na sua cabeça. A diferença entre nota e acorde. Por que isso aqui tem que estar claro na sua cabeça? Por que você não pode confundir campo harmônico com escala? Isso aqui são coisas diferentes. Tá bom? Campo harmônico é diferente de escala. Vamos lá. Vamos lá. O que é uma escala? Uma escala são uma família de notas. Por exemplo, escala de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E o campo harmônico de Dó? O campo harmônico de Dó são os acordes. No caso seria Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor. E o Si, Meio Diminuto. E Dó. Ok? Escala, notas, melodia, solo, campo harmônico, acordes, harmonia, base. Fechou? Ótimo. Agora vamos tornar tudo isso bem fácil. Como decorar os campos harmônicos dos tons? Tudo. Muito simples. Pega esse desenho aqui. Pega esse desenho. Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi. Vamos decorar o campo harmônico de Sol. Presta atenção. Sempre vai ter esse desenho aqui na escala. E você vai usar isso para decorar o campo harmônico. Ok? Escala de Sol no caso. Eu tenho Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi. Se eu quiser transformar isso em acordes, eu vou ter Sol maior, Lá menor. Sempre o segundo a nota. O segundo grau. Vai ser um acorde menor. O terceiro também. Então, assim, aqui eu tenho Sol maior. Aqui dos ladinhos eu tenho Lá menor e Si menor. E aqui embaixo tem Dó maior, Ré maior e Mi menor. Ok? Pegou o desenho? Então, por exemplo. Ah, qual é o campo harmônico de Si? Campo harmônico de Si. Vixe, lascou. Não sei o campo harmônico de Si. Cara, uso o desenho, ó. Si. Si, Dó sustenido, Ré sustenido. Mi, Fá sustenido, Sá sustenido. Ok? Porque eu estou usando o mesmo desenho. É só usar o mesmo desenho. Vai ter as notas aí. Aí agora vamos transformar isso em acordes. Tem o Si, maior. Os outros dois vai ser menor. No caso aqui, Dó sustenido menor. Mi bemol. Ou Ré sustenido, menor. E aqui embaixo, Mi maior. Fá maior. E Sol sustenido menor. Campo harmônico de Fá. Fá, Sol menor. Lá menor. Si bemol. Dó maior. E Ré menor. Percebe que sempre segue o mesmo desenho? Sempre segue a mesma coisa? Então vamos lá. Ah, eu preciso tirar uma música de ouvido. Saiba primeiro qual é o tom dessa música, que você vai tirar. Ok? E aí você pega... E usa os acordes que estão ali. Ok? Vamos anotar os campos harmônicos tudo aqui. Dó. Escala de Dó. Tem o Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. E Si. Ok? Então Dó. Primeiro grau sempre é um acorde maior. Ok? Segundo grau sempre vai ser menor. Então Ré menor. O Mi. Menor. O quarto e o quinto grau são maiores. Ok? E o Lá menor. E o Si? Mano, você toca na igreja? Você toca pop, ou então rock, ou sertanejo? Se a resposta é sim, esquece o Si. Não vai ter. Nas músicas que você vai tirar de ouvido, não vai ter o Si diminuto ou meio diminuto. Só vai ter isso aqui só. Ok? No máximo vai ter um Dó com a nona. Um Ré menor com sétima. Saca? Mas o fato é que o Dó com a nona é um Dó. Não deixa de ser Dó. Se na música tem um Dó com o nona e você toca o Dó, você está tocando certo. Gus, tem certeza. Mas e a nona? Sim, cara. Vamos com calma. Você não está começando a aprender o campo harmônico agora? Você não vai começar a tirar suas primeiras músicas de ouvido agora? Se você descobrir que o Dó com o nona é um Dó, já é um grande passo. Se você ouvir o Ré menor com sétima e descobrir que aquilo é um Ré menor, isso já é um grande passo. Ok? Não vai causar choque você tocar um Ré menor ao invés do Ré menor com sétima. Não vai causar choque você tocar um Mi menor ao invés do Mi menor com sétima. Não vai causar choque. Saca? Então, como você está em um nível que está começando agora a aprender isso aqui, foca nisso aqui. Ok? Foca em decorar isso aqui. Depois você pensa em nonas e sétimas e tal. Fechou? Então vamos lá. Ré. Escala de Ré. Ré. Mi. Fá sustenido. Sol. Lá. Si. E Dó sustenido. Ok? Cancela o Dó sustenido, você não vai usar. Nas músicas que você toca, não vai ter. Sabe quando que vai ter o sétimo grau? O acorde do sétimo grau? Quando você estiver tocando Bossa Nova, ou então um MPB. Sabe? Músicas mais complexas harmonicamente. Mas o simples, cara, basta isso aqui. E aí, claro, vamos transformar isso aqui em acordes. O Ré é maior, o Mi é menor, o Fá sustenido menor, o Sol maior, Lá maior e Si menor. Ok? Show de boa? Então o capa monoco de Ré. Tá aqui o Ré, ó. Ré, Mi menor, Fá sustenido menor. E aqui embaixo tem Sol maior, Lá maior e Si menor. Ficou muito difícil tocar aí. Então vamos tocar aqui, ó. O desenho aqui vai ser um pouco diferente, tá? Aqui eu tenho Ré maior. Aí em cima e pra trás eu tenho os outros acorde maiores. Ok? Por exemplo, os acordes maiores aí é o Ré, o Sol e o Lá. Aqui eu tenho Ré, Lá e Sol. Ok? E os outros acordes? Mi menor, Fá sustenido menor. E o Si menor. Show? Próximos. Mi. Qual é o capa monoco de Mi? Se você não quiser pensar na escala, quiser ir direto pra cá, ó. Mi. Aqui embaixo você tem os maiores. Lá e Si. Né? Se você pensar no desenho. Mi. Fá sustenido menor. Fá sustenido menor. Lá. Si. E Dóstenido. Pode tirar qualquer música de ouvido em Mi, mano. Vai estar esses acordes lá. Agora, Gui, como é que faz pra eu saber a ordem? A ordem depende da música. Depende a ordem. Não existe regra pra ordem. Pra ordem dos acordes, qual vai vir primeiro e tal, não existe uma regra. Ah, sempre vai vir essa sequência? Numa música em Dó, sempre depois do Dó é Ré menor? Lógico que não. Ok? Às vezes depois do Dó, vai direto pro Sol. Depois do Sol, às vezes vai pela menor. A ordem é aleatória. Depende da música. Depende da... Da escolha que o compositor fez. Você entendeu? Show de bola. Mi. Fá sustenido menor. Sol sustenido menor. Lá. Si. E Dó sustenido menor. Gu. Ó, presta atenção. Isso aqui são todos campos harmônicos maiores. Ok? Gu. E se a música foi em Lá menor? A música é em Lá menor. Se a música é em Lá menor, se a música é em algum tom menor, significa que é o sexto grau de algum desses aqui. Por exemplo, o campo harmônico de Dó maior, que tem esses acordes aqui, é exatamente o mesmo campo harmônico de Lá menor. Então, se você for tocar uma música em Lá menor, tá aqui o campo harmônico de Lá menor. Tá aqui. Esse é o campo harmônico de Lá menor. É a mesma coisa que o campo harmônico de Dó. Gu. Se a música foi em Dó sustenido menor, tá aqui o campo harmônico de Dó sustenido menor. É o mesmo campo harmônico de Mi. Entendeu? Entendeu? Quer um conselho? Quer uma tarefa pra você já começar a usar isso e começar a ter mais familiaridade com isso? Começa a tirar músicas de ouvido e decora. Ou então escreve e anota esses campos aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar tudo bonitinho aqui pra você, ó. Dó. Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor. Ré, Mi menor, Fá sustenido, menor. Esse Ré ficou feio. Tá. Pronto. Sol, Lá, Si menor. Mi. Fá sustenido, menor. Sol sustenido, menor. Lá, Si, Dó sustenido, menor. Fá. Sol menor, Lá menor. Si. Dó sustenido, não. Dó, Si bemol, né? Si bemol, Dó. E, Ré menor. Sol. Lá menor, Si menor. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi menor. Fá, Sol, Lá. Lá. Si menor, Si menor, Si menor, Dó sustenido menor, Ré, Mi, Fá sustenido, menor. Si. Dó sustenido menor, Ré sustenido menor, Mi, Fá sustenido, e Sol sustenido menor. Tá aqui, ó. Ok? Show de bola. Sempre vai seguir o mesmo desenho lá, ó. Se liga. Escolhe qualquer campo harmônico aí, você vai ver que o desenho vai dar certinho. Por exemplo. É... O campo harmônico de Lá. Lá. Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido. Ok? Lá, Si, Dó sustenido, né? Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido. Aqui os desenhos, ó. Lá menor. Si menor e Dó sustenido menor. E aqui embaixo você tem, ó. Ré maior. Mi maior. E Fá sustenido menor. Acordes maiores. Aqui, ó. E os menores. Fechou? Independente do tom, essa sequência, esse desenho aqui vai ser sempre o mesmo. Ok? Igual eu já te mostrei agorinha. Show de bola? Maravilha? Então vamos lá. Gu, eu preciso dominar os campos harmônicos maiores. Como é que eu faço pra decorar tudo isso? Decorar não precisa que você já decorou os desenhos. Qualquer campo harmônico que você quiser, é só se fazer o desenho e você vai trabalhar os acordes. Ok? Mesmo sem saber o campo harmônico, por exemplo, de Si bemol. Nem coloquei Si bemol aqui, ó. Não tem campo harmônico de Si bemol. Mesmo sem saber, problema nenhum, ó. Si bemol tá aqui, ó. Si, né? Si bemol. Aqui, ó. Desenho. Então os acordes maiores estão aqui. Quais são? Si bemol, Mi bemol, e... Fá. E os menores? Dó menor, Ré menor, e aqui. Tá vendo? Nem precisei pensar na escada de Si bemol. Tá tudo aqui, ó. O desenho. Show de bola? Agora, quando for um campo harmônico menor, como é que eu faço? Qual é o cálculo que eu faço? Campo harmônico é menor. Vamos lá, campo harmônico menor. Eu tenho aqui os tons menores. Ok? Se alguém falar pra você tocar em Dó sustenido menor. Cadê o Dó sustenido menor? Tá aqui. Quais são os acordes do Dó sustenido menor? São os acordes do campo harmônico de Mi. Ok? São os mesmos acordes. Vai mudar só... É... Que geralmente no campo harmônico menor vai ser usado mais os acordes menores do que os acordes maiores. No campo harmônico maior, você vai ver mais o uso dos acordes maiores do que os menores. Sacou? E como é que eu posso descer a isso mais prático pra você? Muito simples. A música é, por exemplo, em Dó menor. A gente não tem Dó menor aqui, certo? A gente tem Lá menor, Si menor, Dó sustenido menor. Dó menor não tem. Então o que é uma música em Dó menor? Faz o Dó menor. Como é que faz pra eu descobrir qual é o tom? O relativo maior. Eu subo um tom e meio. Ok? Então, se eu subir um tom e meio de Dó, eu vou ter Mi bemol. Então, o campo harmônico de Dó menor é o mesmo campo harmônico de Mi bemol. Quer ver como isso vai dar certo pra todos? Vamos ver o Lá menor. Lá menor. Se eu subir um tom e meio de Lá menor, eu vou ter o Dó. Então, o campo harmônico de Lá menor é a mesma coisa que o campo harmônico de Dó maior. Si menor. Se eu subir um tom e meio de Si, eu tenho Ré. Então tá aqui. O campo harmônico de Si menor é o mesmo campo harmônico de Ré. Então você pode brincar dessa forma. Ixi, eu vou ter que tocar uma música que é em Si bemol menor. Não, em Fá sustenido menor. Vamos tocar uma música em Fá sustenido menor? Vamos, Fá sustenido menor. Qual é o campo harmônico de Fá sustenido menor? É o mesmo campo harmônico de Lá maior. Se eu subir um tom e meio de Fá sustenido, eu tenho Lá. Sacou? Fá menor. Tá vendo? Não tem Fá menor aqui também. Só de um tom e meio de Fá menor. Isso vai pra onde? Lá bemol. Então tá aqui o campo harmônico de Fá menor. É esse aqui, ó. Só que a diferença é que você vai repousar muito mais no Fá menor do que nessa aqui, entendeu? A harmonia vai girar em torno do Fá menor. Use isso. Se você não colocar isso em prática, se você não começar a usar isso que eu acabei de te mostrar, você não aprende. O segredo pra você aprender alguma coisa não é ficar pulando de vídeo em vídeo. Vídeo em vídeo não vai fazer você evoluir. Também não é você comprar curso online que só tem um monte de vídeo na ordem. Curso online também não vai te fazer evoluir. Sabe o que faz evoluir? Fazer tarefa. Ser avaliado. Ser corrigido. É isso que vai fazer você evoluir. Se você quiser o meu acompanhamento pra isso, se não tiver link em comentário ou link na descrição por aí, me chama no Instagram, me conta quais são suas maiores dificuldades, seus maiores desejos que eu vou elaborar pra você. Um cronograma bem da hora de estudos. Fechou? Tamo junto e é só o começo. Se inscreve no canal, eu esqueço de pedir like nesse canal, eu esqueço de mandar vocês se inscreverem. Então, faz isso aí por gentileza, principalmente se você chegou até aqui, né, meu brother? Tamo junto e é só o começo. Tchau.